Portaria, o acerto de contas, saiu ou não saiu? Gente, fake news rolando por aí. Eu falo sobre isso agora, rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Vídeo super rápido aqui nessa sexta-feira, dia 7 de junho, para falar da portaria de acerto de contas do piso salarial da enfermagem, que não saiu conforme foi prometido. Mais uma vez a promessa e a portaria ainda não foi publicada. Eu resolvi gravar o vídeo, pois tem muita gente perguntando lá na minha rede social, no Insta, aqui também nos comentários, no grupo do WhatsApp nosso, para quem é membro, inclusive você pode ser membro do nosso canal. Enfim, venho aqui para dizer que ainda não temos a portaria, o retroativo. Estamos aguardando, quem sabe mais tarde, final da noite, isso aconteça. Vamos continuar aguardando, quem sabe essa portaria saia na segunda-feira. Não sei quando, afinal de contas, tanta promessa, infelizmente, está ficando, está ficando. E a enfermagem já está bastante ansiosa. Saindo a portaria, a gente avisa aqui, vídeo super rápido. Eu peço para que deixe o like, isso é importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.